Bom, connosco temos Thelma, o capitão do Águias de Iriz. O Águias de Iriz de regresso aos grandes derbos aqui da vizinhança do Cidadão de São Fins. Como é que viu este jogo? Uma grande vitória? Sim, foi uma grande vitória. Penso que foi o meu jogo, parte a parte, em condições um bocadinho adversas devido ao mau tempo, mas conseguimos o objetivo, que era ganhar o jogo. Este derbio, adivinhava-se que ia ser muito difícil para umas das partes. Em algum momento do jogo pensou nunca ganhar este jogo? Não, isso não foi possível. Foi uma ideia que trazíamos desde o início. Nunca nos passou pela cabeça, por isso trabalhámos. Durante o jogo, eu penso que isso foi possível e felizmente conseguimos. Era isso a que vimos, era essa a nossa ideia e foi isso que aconteceu, felizmente. Só para terminar, qual foi o sentimento desta vitória, este reencontro com o Águias de Iriz, que é aqui mesmozinho? Com o Cidadão? Com os colegas, exatamente. Pronto, é um derby, é sempre um derby. Eu, como irisense, tenho essa particularidade de se sentir de uma forma mais intensa, mas é um derby, como é lógico, mas temos que encarar como um jogo normal, com o objetivo de sempre, que é vencer, e foi isso que aconteceu. No final notou-se que realmente havia amizade entre jogadores, isso é importante? Sim, é muito importante. Temos jogadores que já jogaram no Iriz, e do lado contrário, exatamente a mesma coisa, por isso isso é bom, ainda bem que é assim, as pessoas são rivais, mas não deixam de ser amigas. Bem, obrigado, Telmo. Felicidades para o próximo jogo. Só um agradecimento, queria agradecer a todos os erizenses que estiveram aqui presentes, porque a vitória está bem a deles e foram muito importantes para isso. Ok? Obrigado, obrigado. Martimóvel, design e decoração de todo o tipo de mobiliário. É Martimóvel! Você idealiza, nós fabricamos o seu móvel. É Martimóvel! Ligue 919-798-143 ou visite-nos em martimóvel.com É Martimóvel! Martimóvel, onde as suas ideias contam.